Na próxima quarta-feira, dia 18 de maio, o atrativo turístico Véu de Noivo estará fechado para visitação a partir da 1h da tarde. Isso porque a Brigada do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães realizará queimas prescritas ao redor da trilha de acesso do atrativo no interior da Unidade de Conservação Federal. Fumaça e chamas poderão ser vistas ao longo do dia e da noite por moradores de Chapada e por quem trafega pela MT-251. Os demais atrativos do parque estarão funcionando normalmente. As atividades da Brigada ocorrerão das 2h30 da tarde até as 7h30 da noite. Essas queimas prescritas tiveram início no parque no dia 11 de abril. Elas são realizadas a fim de evitar grandes incêndios florestais no período da estiagem. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL